Olá, muito bom compartilhar com você mais alguns segredos de beleza aqui no canal Multibela Online. A dica de agora é cristalização dos fios com argã, ideal para fortalecer e hidratar os cabelos frágeis. Confira a dica! Cristalização capilar com argã é um tratamento cosmético para fortalecer e hidratar os cabelos com ou sem química. Este tratamento cosmético é chamado de cristalização capilar porque excela os efeitos químicos do cabelo por mais tempo e promove brilho intenso. Lave o cabelo com shampoo autoajustável, formulado com amameles, algas marinhas, pepino e hortelã. Enxague bem. Se achar necessário, repita a operação. Na sequência, aplique a ampola autoaquecida de argã da Lacan. Friccione bem o conteúdo para autoaquecer e ganhar consistência chantilly. Deixe no cabelo por 5 minutos ou mais. Enxague bem. Retire o excesso de água com o auxílio de uma toalha. Em seguida, para selar as propriedades de tratamento cosmético nos fios, aplique o condicionador maxidratante argã de ação selante. Deixe agir por 3 minutos. Enxague totalmente. No cabelo limpo e úmido, aplique o óleo com argã da linha Argan Oil da Lacan. Deixe secar naturalmente ou finalize como quiser. O objetivo deste tratamento cosmético é reduzir o frizz dos cabelos danificados, opacos e sensíveis e formar um filme protetor para prolongar o efeito das químicas em geral. Repetir este procedimento a cada 15 dias ou mensalmente, dependendo do desgaste do cabelo. Quem vai muito à piscina ou à praia terá um intervalo menor, talvez semanal. Os produtos ficaram leve no cabelo, ficou macio o meu cabelo, com movimento. Gostei muito. Gostou da nossa dica? No site www.lacan.com.br tem muito mais. Acesse e confira. Acesse e confira. Acesse e confira.